A gente continua falando de eventos. O Rio de Janeiro foi o local escolhido para a primeira edição do Web Summit, fora da Europa. A chegada do maior evento de tecnologia e inovação do mundo é uma oportunidade para empreendedores brasileiros que buscam conexões para além das fronteiras. Veja na reportagem de Márcio Fontenelle. De terras lusitanas para terras brasileiras, tradicionalmente apresentada em Lisboa, Portugal, pela primeira vez, o Web Summit acontece fora da Europa. A cidade escolhida foi o Rio de Janeiro. Com a ideia de reunir startups de tecnologia e investidores de todo o mundo, o evento é considerado maior de inovação do planeta. A Unit, criada em 2020, a startup traz como diferencial as soluções de dívidas para médias e grandes empresas. O Web Summit é referência em inovação e tecnologia. É um evento global, a gente já participou em 2019 na edição de Portugal. E agora a gente retorna aqui dentro de casa para mostrar um pouquinho o que a gente tem feito e conseguir fazer conexões para ampliar e potencializar o nosso negócio e ajudar ainda mais brasileiros a se livrar e reduzirem as suas dívidas. Aqui, ele acredita que a startup pode crescer de forma mais rápida. A gente já tem reuniões agendadas com diversos investidores. A gente já marcou e vai receber aqui diversos parceiros do nosso negócio. Então, é uma exposição que a gente pode aqui adquirir clientes, parceiros, entusiastas. E acho que para quem está construindo aqui do nosso lado, não tem nada com mais valor do que isso. Logo após a abertura dos portões, o público estava reunido no palco central para o primeiro Web Summit no Brasil. Um dos destaques foi o início da Batalha de Pits. Na competição, 42 empresas apresentam propostas para o público. Além da oportunidade de fazer negócios, a vencedora leva para casa o prêmio em dinheiro. Paulo, que tem uma startup voltada para a área de saúde, está na disputa. Se vai vencer, ele ainda não sabe. Mas já tem a certeza de um grande futuro só pelo fato de participar. Em relação ao que a gente fez no ano passado, que foi o nosso primeiro ano, a gente já cresceu praticamente mil por cento só nesse primeiro quadrimestre, em relação ao que a gente faturou. Então, um dos nossos objetivos aqui, o nosso principal gol aqui no evento é conversar com potenciais investidores para que a gente possa tracionar de uma forma bastante grande e fazer com que a plataforma acelere nos próximos dois a três anos. No discurso de abertura, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, falou sobre a importância do Web Summit para a cidade e o esforço do governo para incentivar o empreendedorismo. Muito obrigado.